E finalmente temos um brasileiro campeão da Clash Royale League West 2020 Uhuuu Se liga só porque hoje tem comemoração BR ao estilo Tiktoker E aí Clashers, beleza? Banda Clash na área, mais um vídeo pra vocês E galera, é o seguinte Ao maior estilo Tiktoker, moleque Temos um campeão brasileiro na CRL West, manos É isso mesmo E pra vocês ficarem ligados, ficarem ligeiros Eu trouxe aqui pra vocês a última partida de cada um dos modos de jogo Que aconteceu no último sábado na Clash Royale League West E deu BR, deu Brasil, deu Space Station com o brasileiro Samuel Bassotto Inclusive ganhando e ganhando muito bem o seu jogo Vamos ver como foi isso daí então agora Nesse resumão com narração de Bruna e Deco aqui no canal Bruna Clash E tá aí pra vocês o segundo jogo desse 2 contra 2 E lá vem o time da Space Station com tudo, Lecão Já vemos ali o Double Barril sendo apresentado à arena Enquanto que a Torre Inferno já vai dando conta daquele Lava Round, Brunão Já explodiu antes de passar da ponte É então, já deu bastante dano ali na torre da esquerda da Misfits E não tomou dano algum e já vai no contra-ataque A estratégia tá dando certo Vamos ver se consegue bater mais um pouco Faca no bujo, Lecão Já tem ali a bola de fogo acabando também com aqueles dragões esqueleto Não pegou no Goblin Brigão Agora o contra-ataque pode ser interessantíssimo para Misfits Já foi o ataque, Lecão Complicou ali Já acabou Que isso Essa encomenda real é realmente absurda, né Lecão? É complicado Ela trava tudo Ao contrário do Securitos Reais ali Ela que tá sendo muito utilizada ultimamente E é uma carta muito boa, né Brunão? Porque ela dá conta de praticamente tudo que vem ali do contra-ataque Enquanto que se desse pra utilizar no ataque aí ia ser roubada demais, né? Exato, com certeza Olha, tá tomando dano todo ataque de barril de Goblins Tá tomando dano ali o pessoal da Misfits Tá realmente complicado pra eles Vai de novo Já vem bola de neve Mas olha lá, errou, Lecão Errou um Goblinzinho aí Não fez muito sentido errar isso daí não, viu Brunão? Já temos o Lava Rão de Terceira avançar por ali Já vai explodir novamente antes de passar do rio Dominação total da equipe da Speed Station Total, total Acho que um dos dois V2 mais dominados que a gente viu até agora na CRL West, hein? Não me lembro de outro ser tão dominado assim Tá totalmente na vantagem A Crap e o The God Uma das melhores Acho que se ganhar aqui vai ser mais que comprovado Que é a melhor dupla de... A melhor 2 V2 do mundo, né? Com certeza Já tem ali a Mosqueteira dando conta de tudo Bárbaros em volta do Meca Valeiro Trunco vai passando por baixo Vem ali avançando O Barril de Esqueletos que explode na torre E... Garante a primeira torre da partida É torre no chão, Lecão Derruba a primeira torre Já acaba com... Meu amigo Já destruiu ali o ataque E agora parte pra tentar segurar de novo Mais um Lava Rão Será que dá? Uou! Pega onda pra defender Aquela Mosqueteira O Barril de Esqueletos já vem ali pra defesa também Ih, Bruno, aí já foi Já acabou até com os Lava Pups Acabou Cara, posso falar Aquela P.E.K.K.A. não tinha função ali Pra defender muita coisa Mas ela foi perfeitamente utilizada ali no meio Pra chamar atenção de Lava Pups Chamar atenção de tudo E garantir a vitória E o set pra Space Station, Decaão Muito bom Vamos lá então, Decaão Agora é a hora Tem jogo na tela Tem Samuka contra o Wing E tem mais Pescador na tela Puxando Mineirinho Será que foi uma repetição dos dois decks, Bruno? Parece que sim É Muito possível, viu, Decaão Agora não Acho que não tinha Não tinha o Arquero Mágico no deck do Wings antes, né? É, do Wings eu acho que não Foi uma... Ou ele incluiu essa carta Ou ele mudou realmente o deck Já o deck do Samuel Foi mantido, né, Decaão? Tá com tanta confiança Essa que ele provavelmente manteu Manteve, né? É, tá faltando o Gigantão aí Mais umas cartas e tá lá, Bruno Opa Por parte do deck do Wings Olha, e tem ali também O carrinho de canhão também Entrando ali também, né? Carrinho de canhão na tela Pela primeira Hum, não pode deixar bater não, Decaão Teve que gastar o Mineirinho ali Vamos ver se esse tronco vai deixar ele passar, não O Espírito Murador Não cura a segunda fase ali do carrinho de canhão Porque vira uma construção, né, Bruno? É, não consegue... Não tem como curar a construção O jogo começou Ainda tá praticamente em pata da partida A gente já vê aí o esboço do deck Falta o Gigante ali no deck do Samuel Ele manteve o mesmo deck E o Wings veio com um deck de porcos Aquele deck de porcos Com o Espírito Curador Esse deck dá muito trabalho O Samuka tem bola de fogo Ajuda muito, né, Decaão? Pra counterar esse Arqueiro Mágico É perfeito Contra os porcos também Pode funcionar muito bem Só tem que tomar cuidado, Bruno Pra não mandar bola de fogo E depois os porcos serem curados pelo Espírito É, exato Essa é a preocupação Tem que jogar a bola de fogo E já colocar uma carta na tela Pro Espírito pular nessa carta Porque se ele for pros porcos Pode dar trabalho Pode complicar aí As chances do Samuka Vamos lá Ele já tá ligado Já sabe que isso é uma possibilidade E vai ficar ligadasso no que pode fazer Já rodou o deck ali com o seu troco, Decaão Deu muito bom pro Samuel ali Ele matou o carrinho de canhão No campo de defesa do Winx Que vai ficar parado ali Até acabar o tempo dele Vem agora A porcada Será que tem bola de fogo? Não Vai querer ativar a torre do rei, Bruno Será que foi uma boa ali pro Samuel? Ativou a torre do rei Vai tomar um dano ali Que não era tão agradável assim Bola de fogo Utilizada ali Eu nunca sou a favor Quando você ativa a torre Mas sofre muito pra isso E foi um belo de um sofrimento, hein Vamos ver se vai chegar Bem no contra-ataque por ali Bola de fogo defensiva Agora vai causar um pouco de dano ali Agora sim Passa a frente agora, Samuel Samuel passou a frente Agora tudo igual Mas pensar que realmente ele tinha A possibilidade de estar assim Sem tomar tanto dano, né Tem que sempre ficar de olho nisso daí E já vai o pescador de novo Tentando puxar a torre ali Já foi pra torre Tá defendendo ali Pelo menos agora ajuda, né Contra o pescador Como tava na primeira fase ali Corou assim Aquele carrinho de canhão na direita Vai batendo bastante com o mineirinho Agora pescador contra pescador Quem puxa primeiro é o do Samuel E vem por cada da esquerda Agora sim Tem que ter bola de fogo Agora tem que ser E tem que ficar de olho ali atrás Pra ver se não vem nada, hein Já conseguiu ali segurar Travou ali o pescador Vai tentando passar Não consegue O problema é que o pescador Tem que tentar ajudar o gigante ali, ó Puxar as tropas Curou bastante aquele arqueiro mágico Ele vai ser finalizado somente agora Gigante passou, decão O gigante tá com bastante vida Vai bater naquela torre da direita Vem ali pro sombrinho na sequência O Bruno Clash Pode ser um bom momento pro Samuel É, pode ser um bom momento Vamos ver como vai ser Diminuiu a possibilidade Com aquele mago elétrico O pescador tá passando Ele deixou O decão Ele ativou a torre E largou mão Contra um pescador Então sempre que tiver um pescador Ele vai deixar a torre defender, né E o gigante passou, decão Já tem ali o minerinho colado também Pode ser um momento final Que isso? Conseguiu evitar o dano Mas vem bando de fogo E a pasada de Samuel Garante A torre da direita É isso Consegue a vitória 2x0 pra cima do Wings Passou o carro, decão O TikToker tá com tudo Samuel Já começa então A possível Última partida Da CRL West 2020 Primavera Ou O começo Da virada da Misfit Bruno Não Depende do ArtServ É agora É agora Tá tudo na mão Do LapoCabeleiraCat, decão Qual deck você escolheria Pra ser campeão da CRL 2020 CRL West 2020, decão Corredor com foguetão Olha Ousadíssimo O clássico Sem morteiro, né decão Sem morteiro Sem morteiro Pelo amor Não vamos usar morteiro não LapoCat Vamos escolher uma coisa aí Bruno Podia ser um deck de clone, hein Só pra Dar aquela Seria legal Aquela Pikantovski Só aquela Pikantovski de leve Olha Tem uma bela defesa Contra os porcos aí O LapoCat, hein Vai defender muito bem O valor ótimo Do LapoCat por ali Ele que vai Talvez liberar Seis bárbaros Bruno Já liberou quatro ali Na chegada dos porcos Quando acabar a cabana Vai gerar Mais dois Ou seja Seis bárbaros Por Dois de elixir a mais Do que ele gastou Pra defesa dos porcos Eu acho que tá bom Tá bom Tá tranquilo Tá tranquilo Conseguiu resolver ali Segura um pouco mais Já tem ali o veneno Colocado na frente Vamos entender qual é o deck Tem possibilidades Tem cemitério com a cabana Tem a cabana aí Apareceu já a cabana Com o deck de golem também Tem algumas possibilidades diferentes Vamos ver qual será Com o gigante real Já apareceu Qual será o deck Qual será o deck do LapoCat Também né Vai ser uma partida de leve Vai ser uma partida pegada Porque os bárbaros Vai defender muito bem o cemitério O LapoCat Pode até gastar O veneno ali Pra acabar com os bárbaros Porém Não vai ter Contra a máquina Inovadora e a mosqueteira Que vai chegando depois Sim Acho que vai ser bem disputada Essa partida Quem ganhar realmente Vai ter que trabalhar bem Porque não tem nada definido Então Bora ver que Opa Gastou antes agora Deckão Bárbaros ali Pra não deixar o cavaleiro Passar E ter um tanque bom Contra É Pra ajudar aquele cemitério Claro Duas mosqueteiras Aparecendo por ali Máquina inovadora E mosqueteira Batendo bastante também Cavaleiro Pra permitir Ao mosqueteiro Do LapoCat Sobreviver E vem porcos E vem porcos ali Gastou veneno Tá sem elixir Pra fazer muita coisa Mas Não precisa de muito Né Deckão É só ter ali Aquela encomenda E tem que segurar Do lado de cá agora A encomenda É ridícula De boa Pra parar os porcos Por somente 3 de elixir Sim É complicado realmente Tomou um dano ali Conseguiu baixar Um pouco mais A vida Daquela torre da esquerda Do Air Surfer Vamos ver como vai ser Tem novamente Bárbaros sendo travado Pela encomenda Meu amigo Ele para tudo Já tem a próxima Acabando por ali Não quer saber de porcos Avançando na esquerda Vem o Príncipe das Trevas Tem a resposta Da máquina Novadora Também Veneno Sempre pegando na torre O Lapocat Já meio que largou O mão do cemitério Vai rodando a magia dele É Vai colocando ali A sua magia Vai tentando pensar Agora Decaão E tentar fazer vantagem De dano Passar a frente no dano Pra poder conseguir Ficar na vantagem Quando o tempo acabar Por enquanto 45 segundos Tá chegando o final Decaão Esse veneno aí Não foi na torre Pode ter sido uma vitória Ali para o Air Surfer Já vem a porcada Avançando na torre da direita A maioria foi extraída Pela cabana por ali E o porco Chega na torre da direita Porém Brunão Não é a torre com menos vida É então Vamos ver como vai ser Ali agora Minutos Segundos finais 25 segundos pra acabar Tem que começar a rodar Tem que rodar dano E o veneno é mais importante Ali Gastou o veneno no meio Não vai ter lá em cima Vai ter que rodar Já temos a mosquiteira colocada Por ali Vem mosquiteira também Por perto do Lapocat Cemitério utilizado Brunão Pode ser o momento final Se enrolar dano Nesse cemitério Vai ser vitória do Lapocat E pode colocar o veneno ainda Pode colocar o veneno Colocou o veneno Pra dar o título Pro time da Space Station Momento final E é campeão Da CRL West 2020 De primavera Deca Lapocat garante Com uma pressão final Com cemitério Veneno E a Space Station É campeã Da CRL West 2020 O brasileiro Samuel É o campeão É aí o Primeiro campeão Da CRL West Nós já tivemos um campeão Na CRL East Na China Na Ásia Na verdade Com o Vitor Ancora Também ano passado Mas na West Não tínhamos tido ainda E aconteceu Com o Samuel Bassotto Então parabéns Samuel Bassotto Parabéns Space Station Jogaram demais E é isso Agora Nos vemos Em setembro Com a nova temporada E aí Dando vaga Pro Mundial De Clash Royale Se você curtiu o vídeo Curtiu a vitória da Space Station Curtiu a vitória do Samuel Se inscreve aqui no canal Deixa aquele like E é isso Manos Tamo junto É nóis Um abraço Falou Tchau 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 Tchau